O Tenente Welle tá com a gente aqui, junto com toda a equipe, pra falar conosco com relação a essa apreensão. O Maico tá mostrando aí pra vocês. Eu tava aqui mais uma vez admirando o uniforme novo do pessoal. Eu gostei muito. Essa é a hora que eu lembro da minha mãe dizer assim, vai estudar, vai estudar. Eu não quis ouvir. Acabei vindo parar aqui. Mas olha, vamos começar então falando desse caso. Meia, quase meia tonelada de explosivos. Detalhe, esse homem que foi preso de 65 anos, Silvia, até então não tinha nenhuma passagem pela polícia. O Tenente tava me explicando aqui. Tenente, boa noite. O cara tá até aqui tranquilo, né? Pra onde ele tava levando esse material? Ele soube explicar, Tenente? Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a você que nos acompanha. O CODE, durante operações continuadas de divisas, na região nordeste do estado, especificamente aí entre posse, município de posse e Campos Belos, durante operações, suspeitou de uma VW Amarok, trafegando rodovia estadual. Veículo esse, transporte de carga pesado. A equipe abordou. Durante a busca veicular, no compartimento de carga, se deparou aí com essa quase meia tonelada de material explosivo. O condutor, esse cidadão de 65 anos, ele não apresentou nenhuma documentação pertinente a essa carga explosiva. Também não declarou à equipe a origem e o destino desse material explosivo. A equipe constatou que ele é um cidadão sem antecedentes criminais e que estava conduzindo essa carga de forma totalmente irregular, né? Em desconformidade com a legislação vigente de fabricação, transporte e comercialização de explosivos. Agora, tenente, para quem está em casa, a gente aqui, eu sou leigo, a Silvia é leiga também, muita gente. Eu tinha medo até de traque quando eu era menino, né, Mike? O Mike também tinha medo de traque. Qual é a capacidade de destruição, assim, por alto, de uma carga como essa? Ou seja, o motorista ia virar pó. Fred, esse condutor, ele estava correndo um sério risco de vida e sujeitando outras pessoas também ao risco de vida. Essa carga, transportada de forma irregular, como está aí, mostrando nas imagens, um explosivo industrial, granulado, outros em forma de encartuchado, emulsão. A capacidade de destruição desse material, das ondas de choque, deslocamento de ar, é imensa. Tanto que as quadrilhas especializadas em ataques a instituições financeiras e veículos de transporte de valores se utilizam muito desse material aí para abrir, vamos dizer assim, um veículo blindado, né? Então, a carga de destruição é incalculada. Olha, agora, Silvia, a gente está mostrando aí para você o pessoal do Código em Ação e toda essa mercadoria, esses explosivos, né? Como você disse muito bem no começo aí, essa é a maior apreensão desse tipo de carga aqui no Estado esse ano e a gente mostra que o risco não era só para esse senhor de 65 anos, o suspeito é que foi preso, mas para todo mundo que passava perto aí. Olha a quantidade, geralmente a gente sabe que essas quadrilhas que estouram caixas bancárias, essas quadrilhas usam pequenos pedaços ali e olha a quantidade. E o Código acaba tirando de circulação e dando mais uma vez prejuízo, porque ele não soube explicar para onde ia esse material.